Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar a testar a nova paleta da Primark, a Masterclass Palette, que é uma imitação da paleta do James Charles. Já é sabido que a Primark faz imitações de vários produtos famosos, só que a paleta de James Charles já saiu há muito tempo. No entanto, ele lançou agora a Mini Palette e eu acho que foi nessa paleta que a Primark se inspirou e fez então esta paleta que eu acho que é mais ou menos do tamanho da Mini Palette. Eu não tenho nem a grande, nem a pequena de James Charles. Portanto, este vídeo não vai ser um vídeo de comparação entre as duas, porque lá está, eu não tenho a original do James Charles. No entanto, eu vou me basear em algumas fotos e alguns vídeos que eu vi de reviews da paleta do James Charles e vou então testar esta paleta. E para testar bem esta paleta, eu vou fazer vários looks de vários olhos, portanto, eu vou fazer um olho de uma cor, outro olho de outra cor e assim sucessivamente até teres comentado a maior parte das sombras, pelo menos eu espero conseguir fazer isso. E por isso, se tu gostas deste tipo de vídeos, deixa já o teu gosto e subscreve o canal, que assim eu sei que tu gostas e queres ver mais e apoia imenso o meu trabalho. E também pode-lhes seguir pelo Instagram, que é por onde eu estou mais ativa. Segue-me por lá para estar sempre a parte de tudo. Ora, vamos então começar a falar sobre esta paleta. Ela chama-se Master Class Palette. O packaging, na minha opinião, é super bonito. Está bastante elegante. Conjugaram aqui dois tipos de paleta, o que tornou a paleta muito, muito elegante. A paleta traz 39 sombras, tal como a da James Charles e é... tipo, idêntica. No entanto, eu já estive aqui a olhar bem para ela e há algumas diferenças e eu vou partilhar essas diferenças com vocês. E a primeira diferença desta paleta para a paleta James Charles, para não falar do formato das sombras que elas são quadradas e na paleta original são redondas, estas sombras aqui têm nomes. Não são nomes muito elaborados, mas no entanto dá para identificar qual é qual, porque estão numeradas de 0 a 39. E assim, já repararam em alguma diferença entre esta paleta e a paleta original? Então, eu para comparar a paleta da Primark com a paleta do James Charles, eu vou utilizar uma foto, que é a foto oficial, que está no site da Morphe, da paleta dele. E, como eu tinha dito, já tinha notado algumas diferenças entre estas duas paletas, nomeadamente nas cores matte e shimmer. Porque a paleta do James Charles tem muitas mais cores matte do que a paleta da Primark e, olhando mais atentamente, há cores que são ligeiramente diferentes de uma paleta para a outra. Vamos então pôr os dedinhos nestas sombras e vamos fazer swatches de todas as cores. Farem aqui os swatches da primeira fila de sombras da paleta. Eu fiz os swatches muito mal, ou seja, fiz no sítio errado do braço, mas eu vou-vos mostrar mais aproximadamente. Ao fazer os swatches eu fiquei um bocadinho desiludida, porque as sombras são muito cremosas. Gostei imenso do facto de agarrarem-se para bem no dedo. No entanto, elas farelam muito e ficam pastosas, isto nos dedos, porque pode ser que no pincel seja diferente. Mas nos dedos, ela esferlou bastante, as sombras no geral esferlaram bastante e ficaram pastosas nos dedos. E isso notou-se mais nestas duas cores, nesta também, nesta também. No entanto, estas aqui, como são mais shimmer, não esferlaram tanto, mas estas aqui esferlaram e esta também é shimmer e também esferlou. E claro, tenho aqui nesta fila uma sombra favorita, que é esta sombra daqui, que agora não pude muito bem no braço. Mas é esta sombra aqui, a 06, que ficou maravilhosa no braço e estou desejosa de experimentá-la no meu olho. E agora vou passar para a segunda fila. Claramente, eu não sou boa a fazer swatches, porque agora, ao final do braço, estão bem absolutamente nada, porque ficou tudo deste lado. Eu pensava que estava a fazer bem, claramente não estava. Mas bem, estes são os swatches da segunda linha da paleta de sombras. Vocês conseguem ver aqui, nesta última sombra, que aquilo que eu disse sobre esferlaram bastante nesta paleta, aconteceu muito. Porque eu, ao passar o dedo, a sombra ficou toda pastosa e saltou para todo lado. E não foi fixe. E as sombras continuam a ser muito cremosas, mas esfarelam imenso. E nesta segunda fila, não houve nenhuma cor que subsaísse. Vou passar para a terceira fila, que é a fila com as sombras maiores. Cá estão os swatches da terceira fila. Acho que esta vez saí-me melhor a fazer os swatches. Posso concluir já agora que as sombras são todas iguais, esfarelam todas imenso. Umas mais que outras, mas esfarelam todas muito. Desta fila, sobressaiu uma sombra, que foi este castaninho aqui, que é o 21, que é este aqui. Que é mesmo muito bonito. Não esfarelou tanto e é bem, bem pigmentado. As cores, no geral, são pigmentadas, mas como esfarelam tanto, a cor esvanece muito facilmente. Mas isto lá está. É aqui no braço e no olho. Pode ser bem diferente. Pode ser que eu fique surpreendida. Espero que sim. Vamos então para a quarta fila. Quarta fila de sombras. Esta foi a fila que até agora me surpreendeu mais, porque houve três sombras que subsairam, que foi este verde aqui, maravilhoso, que não esfarelou e que tem uma pigmentação incrível, só com uma passagem. O mesmo aconteceu com este azulinho aqui e também o vermelho a puxar para o tijolo. Que são, na paleta, a cor 25, que é este verde aqui, o 27, que é este azul aqui e o 30, que é, então, esta cor aqui. O amarelo também me surpreendeu bastante, porque não estava à espera que vesse esta pigmentação, no entanto, esfarela. Portanto, vamos ver se no olho a pigmentação também vai lá estar. Vamos então passar para a última fila. E cá estão os últimos swatches. Sem dúvida que a última fila foi a melhor fila, na minha opinião, porque estes quatro tons aqui foram incríveis. Não esfarelaram muito e a pigmentação foi incrível, surpreendeu-me bastante. E são, então, os tons 33, 34, 35 e 36. São mesmo bons e gostei muito de fazer swatches com estas sombras. No geral, a pigmentação não está má, só é pena mesmo esfarelarem bastante. Elas são muito, muito cremosinhas, são muito fáceis de pegar, só que depois vai tudo ao ar. Agora eu sigo a parte que realmente importa, que é pôr a soma no olhinho para ver se fica bem ou não. E para aplicar as sombras, eu vou pôr sempre corretor nas minhas pálpebras, porque sempre que uso sombras, eu ponho sempre algo por baixo para fixar melhor e para a cor sobre sair melhor. Portanto, não seria justo se eu não fizesse o mesmo com esta paleta. E eu não maquilhei porque vou fazer vários olhos, portanto, voltar a fazer um olho e desfazer, voltar a fazer e voltar a desfazer. E estando maquilhada ia ficar tão feio, portanto, mais valia, não está maquilhada. E também para ver a queda, se existe queda, também é melhor estar desmaquilhada. E para looks de olhos, eu estive no Pinterest à procura de looks feitos com a paleta de James Charles para recriar e para ver aqui algumas diferenças, nomeadamente nas cores que na paleta de James Charles são matte e aqui na paleta da Primark são shimmer. Vou deixar aqui as imagens nas quais eu me vou basear. A maior parte dos looks tem eyeliner e portana postiça. Eu não vou parar nada disso porque vou estar sempre a fazer o olho. Portanto, o primeiro olho que eu vou fazer vai ser em tons laranja e amarelo. Nunca usei amarelo na minha vida, bora lá a isso. Vou então começar por fazer o olho, não vou falar muito, vou só dizer o que eu acho, se for necessário, ou então digo o que eu acho no fim de terminar o olho. Muito pó, muito pó a sair. A minha vez já ficou quase sem sombra, oh meu Deus. Vou ficar, vou fazer por aqui. E pronto, a sombra foi-se toda embora ao bater o pincel na paleta, portanto eu vou ter que ir buscar a sombra e não vou poder bater muito com o pincel na paleta para ver se a sombra fica no olho, fica no pincel e consequentemente no olho. Estou muito triste. O amarelo não sobressai nada, nada. Já é de esperar que a paleta de James Charles fosse de muita melhor qualidade, pelo menos no que eu tenho visto nos vídeos. As cores são bem pigmentadas, no entanto, esta aqui da Primark deixa-me muito a desejar. Mas esfuma bem. Não é pigmentada, mas esfuma bem. Não pode ser tudo mal, não é? Tem que diminuir aqui a luz, já está, aqui o sol a entrar e a estragar aqui a cena toda. Deixem-me cá ver. Muito melhor agora. Agora, a segunda sombra que eu vou utilizar é a 013, que é esta daqui assim, que na paleta de James Charles é matte. E aqui é shimmer. Ai, não limpei o pincel. E é para colocar esta sombra por baixo do amarelo. Não sei se vocês conseguem ver o amarelo. Eu acho que não dava para ver muito bem, pelo menos daqui no ecrano. Não consigo ver. Aqui no espalho vê-se muito mal. Mas bem, vou então usar a 013. Nesta aqui não sai muita sombra. Coitada da sombra, fica completamente diferente. É mesmo completamente diferente do que está na paleta de James Charles, com o que está aqui. E a pimenta não tem nada a ver. Nada. Meu Deus, estou bem desirredida. A terceira sombra é o laranja matte, que é o 04. Não vai esperar muito. Bem, primeiro o olho completo não está bem perfeitinho, porque também não é esse objetivo. O objetivo é ver se as sombras são pigmentadas e se se comportam bem no olho. E eu estou bem, bem, bem desiludida. A pimentação não tem nada, mas nada a ver com a paleta de James Charles. Nada mesmo. Está bem desvanecido. As sombras fumam bem, mas a pimentação deixa muito, muito a desejar. Para o segundo olho, vamos usar castanho azul e verde. O primeiro castanho a ser usado é este, o 22. Também não caiu muito. Mas a pimentação ficou da paleta, porque no olho... Não está cá a grande coisa. E aí Legenda Adriana Zanotto Vem com o olho Estou mega desiludida com a paleta Estou muito desiludida Tenho que bater a sombra verde Porque é muito quarenta E o pigmento ficou em casa da avó dela Porque no meu olho não está Não vou estar aqui a aperfeiçoar este olho Não é todo o meu olho favorito Acho que ficou bem feio Não gostei da combinação O olho que a rapariga fez ficou muito bonito Mas ou eu não tenho jeito Ou as cores desta paleta Não são identificadas à paleta do James Charles E isso tem uma probabilidade muito grande E a pigmentação ficou na casa da avó Esta paleta peca muito pela pigmentação A sério O Primark tem paletas ótimas Aquelas mini Têm uma pigmentação incrível São mesmo boas Não pegaram na forma das outras paletas Para fazer esta paleta Mas se viam Porque Estou mesmo, mesmo triste O Primark tem paleta Então é que vocês deixam o cara da culpa Algunos Estõe Estou certa Estou muito Estou muito Estou muito No Tem É Tá Porque Não Tem Tchau. 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 Sobre o look anterior do olho verde, eu gostei imenso desta sombra aqui, tal como nos fotos eu tinha gostado. Ela apertou-se muito bem e tinha uma boa pigmentação, portanto até agora é a minha sombra favorita da paleta. Agora vou fazer um no roxo, vou usar primeiramente este tom aqui que é o 037, que na paleta do James Charles é matte, mas aqui é shimmer. Tchau. 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 Vamos agora para o último look que vai ser em tons de azul. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 acho que os 12 euros estão ok. Eu só estou a ser mais dura com esta paleta porque é a imitação da James Charles e a James Charles é muito boa. Não experimentei, como já disse, mas pelo que eu tenho visto, tem uma pigmentação incrível e esta paleta não tem essa pigmentação. Portanto, se eu aconselho a comprar esta paleta é sim, se puderem poupar mais algum e poder comprar, por exemplo, a mini pala de James Charles, que custa por volta dos 25 euros, eu acho que sim, que devem poupar e ensinar e comprar a James Charles porque a qualidade é outra e acho que vale a pena a James Charles. Esta aqui vale a pena se quiserem brincar com a maquilhagem, aprender a misturar sombras, cores e tudo mais. Esta vale a pena para isso, mas para os mais profissionais, para eventos e tudo mais em quem não está mais arranjadas e tudo mais, esta vocês podem utilizar, mas a James Charles é melhor. Portanto, o que eu quero dizer é que a James Charles é muito melhor e que se vocês puderem comprar a James Charles, eu aconselho. No entanto, se quiserem comprar esta, também não tem mal. Ela, por isso que é, é boa e conseguem fazer looks bonitos com ela, mas é preciso ter paciência porque as cores, não aparecem logo algumas das cores, separela imenso, tem que ter muito cuidado, mas pronto, se não quiserem gastar dinheiro na do James Charles, tem esta opção aqui. E pronto malta, é tudo para este vídeo, eu não vou maquilhar-me outra vez em nada porque não apetece, fiquei muito triste com a paleta porque lá está, estava com uma expectativa muito grande, por ser uma imitação da James Charles. E com isto dito, eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil, sobretudo para vocês, que tenham desfrutado deste vídeo de alguma maneira, deixem aqui embaixo na caixa de comentários as vossas opiniões que são mega importantes para mim, se gostaram da forma que eu fiz este vídeo, porque é uma coisa diferente que eu nunca fiz e gostava muito de saber a vossa opinião para ver como e onde posso melhorar. E se gostaram do vídeo, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal, como já disse no início do vídeo, que é mega importante e assim eu sei que vocês gostam e apoiam-me imenso. E sigam-me também pelo Instagram para estarem sempre a par de tudo que se passa por aqui na minha vida. E com isto dito, eu espero que esteja tudo bem com vocês, nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos!